Você e o seu negócio no Arquideias. E o tema de hoje é o cliente. Tema importante, o cliente, o eterno cliente, aquele que coloca o dinheiro na nossa organização, aquele que nos dá satisfação de um trabalho bem realizado. Entender as expectativas do que o meu cliente quer é crucial para qualquer negócio, principalmente em serviços. E aqui estamos falando em especial para você arquiteto, para você decorador, decoradora, para você do escritório de engenharia, qualquer profissional liberal. Entender o que o cliente deseja dos meus serviços é importantíssimo até para a gente ajustar a expectativa do cliente. E esse cliente, quem é esse cliente? Esse cliente é você ao contrário. Simples, não? Por que que quando você está comprando, você tem um monte de exigências, mas quando você está vendendo, você quer oferecer poucas coisas? Essa equação não vai dar certo. É mais ou menos aquela coisa do pedestre e o motorista. Quando você está atravessando a rua na faixa e o motorista não obedece a faixa, você reclama. Ou não? Puxa, ninguém obedece a faixa. Mas e quando você está de motorista? Você obedece a faixa ou você é daquele tipo que mira, vou acertar, esse daí brinca de boliche. É a mesma coisa na relação com o seu cliente. Portanto, fique com essa reflexão e faça essa reflexão com o seu time. O mais importante do nosso negócio é entregar aquilo que eu prometi. Eu só devo prometer o que eu posso cumprir, mas não deixo ou não devo deixar de prometer tudo aquilo que eu posso fazer para o cliente. Isso funciona, fideliza o cliente, mantém o cliente conosco e a satisfação do cliente também a nossa maior satisfação. Pense nisso e bons negócios para você.